E agora no segundo tempo, Fininho, eu vou pensar que a gente vai ter alguma diferença aí com o jogo, quando já tem até um corda em favor do bom vizinho, o bom vizinho começou com a corda toda, hein? O Tino Lanche deve partir pra cima, entendeu? E o bom vizinho, eu acredito, ou segura ou parte pra cima também, que o resultado interessa o bom vizinho, o resultado interessa mais o Tino Lanche. Já vem o bom vizinho, o Sérgio Amaral já tá na frente, sempre que o bom vizinho fica em apoio, o Bira bota o Sérgio Amaral lá pra frente, vamos ver se vai dar certo, né? O Sérgio Amaral que é zagueiro, o Bira já botou ele lá pro ataque, lá pro meio campo pro ataque, né? É, o Bira vai ter tomado iniciativa agora no segundo tempo, deve botar o Tino mais no ataque, com certeza, se deixar a segunda aula, o Tino Lanche deve partir pra cima. Já vem o Maurício, recebeu a bola, recebeu a marcação, já perdeu novamente, o Maurício tá recebendo marcação dupla, toda hora. É, o Maurício é o jogador mais visado do time aí, sempre por ser o melhor jogador, sempre é bem marcado, então acredito que ele tem que pedir mais da marcação, senão vai complicar. Já estou vendo aqui o meu amigo Silvio, acabou de entrar na equipe do bom vizinho, já deu o cartão de visita dele, já deu o Rapa no Lacraia ali, já mostrando que não vai ser fácil ali pro lado dele não. Já entrou já, deu na beliscada, sabendo que pro lado dele fica difícil as coisas. E no time do Tino, entra Ari, na lateral direita no lugar do Fábio. E já vem novamente, o Tino vinha para o ataque, a bola sobra com tranquilidade para o goleiro João Paulo. Essas mudanças aí, será que vai surtir algum efeito, o Ari entrando lá na direita do Tino e o Silvio entrando na direita aqui do bom vizinho? Eu acredito que vai sim, cara, e os dois times estavam meio apagados, então tinha um lance transitativo no longo começo, assim que fez o gol, depois diminuiu o lance, o ritmo um pouco, o bom vizinho partiu pra cima, mas sem aquela tendência de fazer gol. Então o Tino e o lance estão bem no jogo, eu acredito que agora só tem a melhorar com as duas entradas dos jogadores. Já veio o bom vizinho, vem com o Zeca, recebeu a bola, recebeu a falta na entrada do Ari. Falta cobrada, recebeu o Serginho pelo meio, olhou, entregou a Salles, Salles domina, olha. Chama o teu jogador, ninguém aparece pra ele, tá sozinho. Salles tenta jogar na direita com o Silvio. Dominou, devolveu a Salles, vai tentar receber na frente o Maurício, recebeu a bola, recebeu o combate, lançou pra ninguém. Mancusi corta mal, mas a bola bate em Silvio e sai pela linha de fundo em favor da equipe. Tira os lanches, se o Maurício ficar lançando não vai dar certo, né? É, a gente jogou o Chiton assim não vai dar certo, então tem que colocar o jogo em prática, rolar a bola, que esse Chiton, Chiton fica difícil, que a zaga do Tino Lanche tá bem colocada e bem preparada, acredito que no Chiton fica difícil. 1 a 0, Tino Lanche. E vem Tino, vem com orelha na área, dominou, trouxe pra esquerda, recuou, entregou para o chute, João chegou batendo, bateu mal pela linha de fundo, sem perigo para o goleiro João Paulo. O João podia ter chegado com mais tranquilidade aí, né, Fê? É, que ele tava completamente livre, ele até evitou na jogada, tinha que partir mais pra dentro e nessa jogada que ele fez, praticamente perdeu um bom lance pro Tino Lanche. No Esporte Clube Guanabara, em Santa Cruz. Lanches, decisão do campeonato de cansados, tiros lanches, 1, bons vizinhos, 0, e vem o bons vizinhos, vem com o Renato, já tirou, bateu, gol do Tino Lanche. Renato, Renato, recebeu dentro da área, dominou, chamou pra esquerda e bateu. Agora, Tino Lanches, 2, bons vizinhos, 1, e a jogada veio. Opa, foi um jogo, uma jogada bem trabalhada ali pelo meio, saindo pelas pontas, Renato bem colocado, chutou sem defesa o bom goleiro, 2 a 0, Tino Lanche. É, agora acho que vai ficar um pouquinho mais difícil aí pro bons vizinhos aí, né, 2 a 0 aí. Placar firmado, o time do Tino está bem postado. Acho que agora vai ficar mais complicado pro bons vizinhos, hein. É, o Tino Lanche já mostrou no primeiro tempo que vem jogando futebol bem melhor, e o bom vizinho estava muito atrás, sem criatividade nenhuma, e o bom vizinho está aí. Fez por merecer o segundo, tomar o segundo gol, e acredito, como eu falei no início do primeiro tempo, se o bom vizinho não se cuidar, está aí tomando pra uma goleada. É verdade, é verdade. E mandar um abraço aqui pro meu amigo Marquinho Tesoura, sempre com seu churrasquinho lá de domingo, lá no Esporte Curva Guanabara, churrasquinho da melhor qualidade. Todo domingo lá, vamos prestigiar o nosso amigo lá, que além de jogar, ainda ganha o dinheiro dele lá, vendendo seu churrasquinho da melhor qualidade, né. É, Marquinho Tesoura, grande figura, sangue bom da melhor qualidade, um bala abraço pra ele. E também seu Luiz, Luiz Pimentas, gente da melhor qualidade, gente da gente. Esporte Clube Guanabara, campeonato, descansado da Zona Oeste, final. Tino Rolanchi e bom vizinho, esse campeonato da melhor qualidade. TV local, a televisão do seu bairro, vai alto. E já vinha novamente o bom vizinho pra ataque, a bola sai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Tinos. O Tino Rolanchi tá jogando bem melhor, talvez, no segundo tempo, devido à modificação que o técnico fez. E acredito que o Tino Rolanchi tem tudo pra sair campeão aqui, desse grande final do campeonato do Guanabara aqui. Então, o Tino Rolanchi tá partindo pra cima, e por meio é sexto, dois a zero. Agora, substituição aí, vai sair o... O Zeca entrando, o Valdemir. Valdemir, uma opção de ataque aí pro bons vizinhos. Uma jogada de profundidade aí, o Valdemir pode dar uma melhorada nesse ataque aí do bons vizinhos, hein? É, com essa mudança aí, eu acredito que deve acontecer alguma coisa no bom vizinho. Mas eu não tô levando muito a pena, mas o Tino Rolanchi tá partindo pra cima, e o Tino Rolanchi dormindo o jogo, e eu acredito que fica difícil fazer gol aí no Tino Rolanchi. Já vinha o bons vizinho, o Cacá já cortou pela equipe do Tino. Aria. Ali limpou a jogada, devolveu pro Cacá. Cacá sai no chutão. A bola chega no meio, corta os mapas pelo bons vizinhos. Já perde novamente pra Renato. Renato dominou. Saiu pela direita. Olhou para o meio, tentou o passe. Erra o passe e já corta a Salles pela equipe do bons vizinhos. Passe bobo ali que o Renato é ruim. Olha, Renato, tem só jogada que acontece, né? Você fala, só perde a jogada quem tá na jogada. Então é uma jogada boa, mas também não frui em nada. E cartão amarelo aí passou o nosso grande Céline. Uma grande falta no meio de campo aí. Cartão merecido. Né, Elton? É, o Célio aplicou bem o cartão. O Sérgio ali usou o antejogo. Foi só no atleta, tentou fazer... Pegou só o atleta realmente e mereceu o cartão amarelo. Já vinha pela direita o bons vizinhos. O Otino já corta a zaga do bons vizinhos pela linha lateral. João cobrou lateral, entrega Rodolfo. Devolveu para João. Olhou para o meio, vai tentar jogar. Rodolfo tenta o passe. A bola sai pela linha lateral. Lateral cobrado novamente. João cobrou, Rodolfo cruzou. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta aí em favor da equipe. Bons vizinhos. Uma jogadinha arrumadinha ali no fundo com o Rodolfo e com o João. É, a jogada saiu boa. Quase se arrastou em gol, mas o atacante chegou atrasado. Bola pela linha de fundo. Tiro de meta com o bom vizinho. Vem Edinho. Edinho cobre o tiro de meta. A bola chega na esquerda. Sai pela linha lateral. Em favor da equipe. Bons vizinhos. Novamente, outro lateral em favor de bons vizinhos. Lateral cobrado. Sérgio Amaral dominou. Não tem para quem passar. Entregou a Valdiria. Trouxe para o meio. Fez o passe. Erra o passe. A bola sobra para Sérgio. Sérgio tenta o lançamento. E a bola já sobra com Edinho pela zaga do bom vizinho. Lançamento não vai a lugar nenhum aqui, Fem. É, o bom vizinho jogando essa jogada aí fica difícil. Se não tocar a bola, o time não está muito atrás. Está 2x0 para cá. Acredito que não vai assim se arriscar muito ele no ataque. Vai, Alton. E o Salles bate de longe. A defesa segura do goleiro, Gelson. Continua aí, Fem. É, como eu falei, o bom vizinho tem que partir. O time no lance com esse placar já favorável de 2x0, eu acredito que não vai se expor muito no ataque. Então, quem tem que dar iniciativa no jogo é o bom vizinho. E no contra-ataque desse perigoso, o time no lance deve fechar e eu fazer mais gols. Com certeza. Um abraço a rapaziada da Urucânia, lote 14, João 23, lote 2, reta da base, pedra de Guaratiba, todos que nos dão audiência semanal em todas as programações da TV local. Rapaziada lá do Drano também tá ligada, com certeza um bom abraço pra toda a galera. Ligado na TV local, a televisão do seu bairro. E veio bons vizinhos, vem com o Maurício, trouxe pro meio, tentou o passe na esquerda com o Jorginho, Jorginho dominou, Sérgio Amaral, entregou a Serginho, vai tentar bater, bateu de longe, pela linha de fundo, sem perigo, o Serginho bateu de muito longe aí, Fem. É uma jogada talvez sem perigo pro bom vizinho, uma jogada talvez se ele tivesse mais e entrar mais dentro da área, talvez é mais perigo de gol, mas do jeito que tá aí fica difícil. Chutar de longe, complica. Tiro lancho, dois bom vizinhos, zero. Eu acho que se ele procurasse tocar um pouquinho mais, podia chegar mais perto da área pelo menos, ele tava muito longe, só um erro muito grosseiro do goleiro pra tomar um gol dali. E vem Rodolfo, Rodolfo trouxe pela esquerda, tentou no meio, Quinha, furou! Recupera, Quinha e põe pela linha de fundo. Que bobeira, ele ia dando a zaga do bom vizinho agora, hein, Fem. É uma jogada bem trabalhada aí, quase que resultou do tiro lancho. O zagueiro fez tudo que tinha possível. Deitado, ele deu uma cortada e a corne para o tiro lancho. Vem Rodolfo, Rodolfo posicionado pra cobrar. Rodolfo jogou na área, corta a zaga pela linha de fundo. Tiro de canto novamente em favor da equipe. Tiro lancho. O que houve ali? O cara caiu sozinho ali, não entendi nada. É, outra jogada também meio perigosa e perigo de gol. Novamente, escanteio pelo bom vizinho. E vem Rodolfo, rodou o jogo na área, corta a Edinho pelos bons vizinhos. Quase, quase ali sai o gol ali de tiro de canto mesmo, hein. É, foi jogada ensaiada, quase que bata o tiro de direto pro gol. Mas a zaga do bom vizinho cortou, tirando o perigo dali. E vem a orelha, tentou o passejão, cortou o Sérgio Amaral. Entregou a Jorginho, Sérgio no meio, recebeu. Olhou pra direita, fez o passe. Sílvio dominou, tentou a jogada. Corta a equipe do Tinos. Antes a falta havia sido marcada. Falta de Mancusso em cima de Sílvio. Falta bem marcada, o Sílvio ali tomou um toquezinho ali, parece que tá sentindo. Agora já tá legal. Até porque não pode perder tempo, tá perdendo em 2x0, né, Alfen? É, o Tino Lanches tá aí em cima e essa falta bem marcada. Mas já tá bola, está com o Tino. E vem o Tinos, vem com o Lacraia, dominou, tentou o passe. Errou, Valdemir. Lacraia em cima dele. Valdemir, saiu de 1, já perdeu o passelho. Falta marcada aí em favor da equipe. Tinos Lanches. Lacraia parece um carrapato, ele tá em cima toda hora, não dá espaço, hein. É, Lacraia tá bem no jogo. Acredito que talvez do pé dele aconteça alguma coisa. Mas, com certeza, uma endurinha só não faz verão e vamos ver o que tá acontecendo. Vai, Alton. E vem Maurício, mas o Maurício bateu de longe, a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor da equipe. Tinos Lanches. Foi uma jogada perigosa. Quase é o gol, você falou. Lacraia é o nome da partida. E o nosso bom vizinho depende muito desse jogador. O bom vizinho, acho que tá meio que desesperado aí. Tá batendo o insulto contra o lugar. Acho que vai ficar difícil fazer gol de onde eles querem. Essa jogada que, pelo meio, fica difícil. Tino Lanches, com esse placar de 2x0, quando vai segurar, o bom vizinho tem que fazer alguma coisa. Ou pelo extremo, ou pelo meio, mas tem que não ver o que vai acontecer. Eu acho que o jogo tá mais pro Tino Lanches do que pro bom vizinho. E vem Salles. Salles abriu na direita, entregou a Silvio. Silvio partiu. Chamou a marcação. Entregou atrás. Entregou mal a Serginha. Corta a zaga do Tinos com o Lacraia. Lacraia ultrapassa o meio campo. Lacraia trouxe pra cima da zaga. Entregou na esquerda. Invadiu a orelha. Vai bater. Corta a zaga com o Sérgio Amaral. Voltou pra orelha. Recuou pra Rodolfo. Bateu. Tira o Osmar em cima da linha. Que jogada, hein, velho. Osmar tirou em cima da linha, hein. Bem alto. Jogada perigosa do Tino Lanches. Que quase resulta em gol. Uma grande defesa. E o jogo consegue. 2 a 0. Tino Lanches. É, rapaz. Uma jogada aí do orelha ali. Que perdeu. Recuperou a bola. Recuou pro Rodolfo. Ele quase faz o terceiro gol. Bela jogada, hein. Vem novamente o Tinos. Córner cobrado. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do Bons Vizinhos. É, o Bons Vizinhos ainda segurando o que mais possível. E o Tino Lanches tá indo pra cima. E eu acredito que o outro gol tá madurando. Tiro do Bons Vizinhos. Zero. Tino Lanches. Dois. E agora substituição na equipe do Tino Lanches. Sai Sérgio, entra Raimundo. O Sérgio correu um pouquinho aí no meio e calma. Agora o Raimundo vai entrar pra continuar fechando ali a frente da área ali, né. É uma mudança, talvez, já prevista pro segundo tempo. E acredito que... Que eu acho que não tem nada definido ainda. O Tino Lanches tá segurando. O Bons Vizinhos tem que partir pra cima. E veio o Bons Vizinhos. Vinha pela esquerda. Impedimento marcado. No Esporte Clube Guanabara, em Santa Cruz. E vem novamente. Vem pela direita, Renato. Adiantou. Corta a taquinha pela linha de fundo. Tiro de canto em favor do Tino Lanches. É isso aí. O do Tino Lanches tá com placar favorável. Mesmo assim, tá atacando. Eu acredito que o Tino Lanches tá querendo mais um gol aí. E, com certeza, esse gol tá praticamente madurando. É, o Tino não tá satisfeito com o resultado, né. Mostrou que cabe mais e ele tá partindo pra cima aí. Com certeza. Esquentei pra o Tino Lanches. Vem orelha. Orelha cobrou. A bola chega na área. Corta a zaga com o Edinho. A bola sai pela linha lateral em favor do Tino Lanches. E Tino Lanches tá indo pra cima, Elton. Eu acredito que a qualquer momento sai mais um gol aí. Esporte Clube Guanabara no campeonato. E cansado da Zona Oeste. TV local. A TV do seu bairro. E agora outra substituição no Bons Vizinhos. Tá saindo o Jorginho pra entrada de Serginho. Serginho pode dar uma melhorada nesse meio campo aí agora, né. Olha, pai. Essa modificação é prevista pro segundo tempo. Então, com certeza, acho que tem a tendência a melhorar. E vem Rodolfo, tentou o lançamento da área. Corta a zaga do Bons Vizinhos. E agora, marcada uma falta contra a equipe do Tino. No Esporte Clube Guanabara, em Santa Cruz. Tino Lanches, dois. Bons Vizinhos, zero. Esse campeonato, com certeza, é o campeonato mais movimentado aqui da Zona Oeste. E, com certeza, essa final hoje tá aí, com certeza, enchendo os olhos da torcida. Que a galera veio em massa aqui pro Sport de Guanabara. E, com certeza, tá vendo um grande jogo. Tino Lanches e bom vizinho fazendo aí uma final da melhor qualidade. Vem bons vizinhos. A bola chega na esquerda, Serginho. Tenta o lançamento do ataque. A bola não chega. Corta a zaga do Tino. Já vem novamente a equipe do Bons Vizinhos. Vem pela direita com o Silvio. Silvio entregou no meio. Tenta a jogada com a Maurícia. Corta novamente a zaga do Tino. A bola sobe. Vem pra Mancuso e Silvio. Disputando. Sobrou para Valber do Tino. Valber tenta sair jogando. Perdeu. Segurou. Falta marcada. Em favor da equipe. Bons Vizinhos. Bem alto a desenrolar. Ali uma pega de jogador ali na lateral que complicou as coisas. Bola para o bom vizinho. Tem hora que a bola apanha um pouquinho, né? E veio bons vizinhos. Silvio tentou o domínio. Corta a Mancuso pela equipe do Tino. A bola chega no ataque. Renato. Sofreu a marcação. Perdeu a bola. A bola chega na esquerda. Osmar. Dá um chutão para o alto. Divide com o Rodolfo. Sai com osmar. Briga novamente o bons vizinhos. Já sai com o Serginho. O Serginho dominou. Entregou na esquerda. Sérgio Amaral não dominou. O bons vizinhos está tentando jogar lá pela esquerda. Mas acho que pela direita o jogo está melhor aqui para eles. Olha, eu acho que o bom vizinho tomou a iniciativa do jogo. Acredito que os minutos finais agora melhorou bastante. Mas acontece pelo placar do Tino Lanche. Fica difícil para o bom vizinho. Eu acredito que deve sair mais gol. Mas o bom vizinho não tem iniciativa para partir para cima do Tino Lanche. E agora uma falta perigosa ao lado da área. Maurício posicionado para a cobrança. Aguardando só o Serginho autorizar. Autoriza o Serginho. Correu Maurício. Bateu. A bola explode na barreira. E a bola é jogada pela linha lateral. E tem gente que caiu, Delto. E a pancada foi feia. Foi feia, foi feia. Jogador do Tino Lanche. Foi o Mancuso. O Mancuso tomou uma bolada firme ali. A pancada sem a gente esperar, né? Deixa qualquer um atordoado, né? É, mas ele está se levantando. Acredito que não foi nada grave. Tino Lanche 2. Bom vizinho. Zero. Campeonato. Descansado do Sport Club Guarabrara ao grande final. Tino Lanche e Bom Vizinho. Tino Lanche 2. Bom vizinho. Zero. E você que tem o seu evento. Atividade na sua comunidade. Entre em contato com a TV Local. 3365-1842. TV Local. A televisão do seu bairro. Direto do Guarabara. Grande final do campeonato. Descansado da Zone West. Sport Club Guarabara. Aqui em Santa Cruz. Vai, Elton. E vinha o Bom Vizinho. A bola é cortada. Mal cortada. E a bola sobra para o goleiro Gelson. Gelson já ligou na esquerda. Entregou para a orelha. Edinho. Chega cortando e botando pela linha lateral. Em favor da equipe. Tino Lanches. O Tino está bem consistente, né, velho? Eu acho que agora no segundo tempo o jogo deu um equilibrado. Bom Vizinho está dando a iniciativa do jogo. Está partindo para cima. Mas sem o objetivo de fazer gol. E o Tino Lanche está segurando. Eu acredito que esse para cá deve sair gol. Mas não pelo Bom Vizinho. Acho que o Tino Lanche tem tudo para sair daqui. Campeão. E agora o Rodolfo tentou o lançamento do ataque. A bola sobra para o goleiro João Paulo. Vem o Bom Vizinho. Vem com o Jumar pela esquerda. Tentou o passe com o Maurício. Maurício dominou. Limpou a jogada. Entregou a Serginho no meio. Serginho domina. Faz o lançamento. A bola chega na direita para Silvio. Silvio chamou a marcação. Foi para o fundo. Recebeu a marcação do Valber. Chega a mancura. Silvio tenta o cruzamento. Corta a zaga do Tino. Raimundo já perdeu. Sérgio Amaral dominou. Limpou. Trouxe para o meio. Corta a lacraia novamente. Jogando pela linha lateral. Em favor da equipe. Bons Vizinhos. Vem a alta jogada. Perigosa. Quase resulta em gol. Mas a zaga do Tino cortou. É escanteio para o Bom Vizinho. O árbitro acabou dando o escanteio. É ele que a bola saiu pela linha de fundo. E vem Maurício para a cobrança. Maurício. Jogou na área. A bola sobrou para um lado e para o outro. E já saiu novamente pela linha de fundo. Tiro de canto em favor da equipe. Bons Vizinhos. É a jogada de perigo do Bom Vizinho. Esquanteio novamente. Veio o Bom Vizinho. Já vinha com o Valdemir. Recuou da cobrança. Deixou para quem bater a substituição na equipe do Tinos. Estão querendo mexer. Sai, não sai. Entra, não entra. O técnico e jogador João. Não fez a substituição. A bola já é cobrada. Sai pela linha de fundo em favor do Bom Vizinho. O pessoal não sabia o que fazia ali. É, ficou em dúvida. Entre o banco e até na zaga. Mas tudo certo. Tiro de método para o Tino Lush. O João queria tirar um jogador. Os jogadores lá não deixaram de tirar o jogador que ele queria, não. O João está mandando muito, mas ninguém está obedecendo. Olha, rapaz. É a questão que tem juízo. O João não quis sair, ficou complicada a situação ali. Vai, Elton. Vinha o Bom Vizinho. Já corta a zaga do Tinos. Entrega na direita. Renato dominou. Vai tentar o passe. Chamou para o meio. Entregou a orelha. Tentou a tabela na frente. Já corta a zaga do Bom Vizinho com o Zeca. Zeca carrega. Entregou a Maurício. Maurício fez o lançamento na direita. A bola não chega nem no Silvio. Nem no Serginho. Sai pela linha lateral em favor da equipe. Tinos Lanche. Tinha jogando aí, Daniel. A estrega de zero. Tudo bem, Zé. Tino Lanche 2. Bom Vizinho 0. Campeonato. Pensando aqui no Esporte Clube. Guarnabara TV Local. A televisão do seu bairro. E agora o lateral em favor da equipe do Bom Vizinho. Já cobrado. Serginho recebeu. Olhou para o ataque. Fez o lançamento na direita. A bola chegou para o Valdeni. Fez o cruzamento. Deu bobeira a zaga. Chegou o Sérgio Amaral. Bateu. Gol do Bons Vizinho. Sérgio Amaral. No lançamento para a área da direita do Valdeni. A bobeira da zaga do Tinos. E o Sérgio Amaral se aproveitando, hein, Fez? É, Elton. Uma bobeira. Grande bobeira da zaga do Tino Lanche. Uma jogada bem trabalhada no meio de campo. Sobrou para o Amaral. E com certeza guardou. Dois para o Bom Vizinho. Um. Dois para o Tino Lanche. Um bom Vizinho. E aí, Fez? Tu acha que vai mudar alguma coisa esse gol aí? Olha, Elton. Acredito que eu tenho a tendência de melhorar. Mas para ir para cá. E vem novamente o Tinos. A bola sobra para o Renato. Dividiu. Sobrou para o Renato. Pênalti. Pênalti contra o Bons Vizinhos. Na bobeira do Quinha e do goleiro ali, Fez. Olha, se o juiz quisesse dar gol, podia dar gol. Aqui a bola entrou. Mas ele optou para dar o pênalti. Então, o pênalti para o Tino Lanche. E agora, a vaca foi para o Béjo. O mesmo período que o Bom Vizinho fez um gol. Veio a fechar um pênalti. Fechava. Se for 3 a 1. Aí, fecha o caixão. E agora o árbitro vai expulsar o goleiro do Bons Vizinhos, né? Ele fez uma falta, sendo o último jogador. Deu uma pancada por trás do seu adversário. E expulsou corretamente. Não tinha jeito. E se não tiver reserva no banco, para entrar tem que tirar um jogador da linha para ir para o gol, né? Já foi o Silvio. O Silvio é coringa. Está na linha, está no gol. Faz tudo. É isso aí. Pênalti marcado por Tino Lanche. E se converter. E fecha o caixão. 3 a 1. Vamos ver o que vai acontecer. E o Renato já está posicionado para cobrar. Só aguardando a autorização do Sérgio. Sérgio autorizou. Renato cobra gol. Gol! Gol do Tino Lanche. Renato! Agora Tino o lanche Três Bons vizinhos Um E agora vem o Rola é alta agora Praticamente o Tino o lanche está com a mão na taça E fica difícil Se dois a zero estava complicado Três a um agora complica mais ainda Então o bom vizinho agora é melhor recuar E se não vai tomar mais É na hora que o bons vizinhos Ia procurar uma recuperação Tinha acabado de fazer o gol deles Tinha que procurar a recuperação A Zaga deu bobeira lá O João Paulo e o Quinha deram bobeira lá E Tomaram esse terceiro gol aí É, ficou difícil pro Bons vizinho agora Não é bobeira da Zaga Talvez um penalty também de infantil Mas o Juiz marcou e tá lá Três pro Tino o lanche Um pra Bons vizinho No Esporte Clube Guanabara Em Santa Cruz Decisão do campeonato de cansados Tinos lances Três Bons vizinhos Um Eu acho que não vai dar mais não Eu acho que E agora uma falta bem marcada Contra a equipe do Bons vizinhos O Edinho chutou e deixou o pé E o Edinho acaba de ser expulso também Aí complica mais Perdeu a cabeça Perdeu a cabeça Não fica difícil já Como jogador a menos Vou placar Aí pro Tino Três da um Complica Então agora O Tino lanche Só Equilibrar o jogo E com certeza E Ficar o apito final E mão na taça Com certeza Bobeira agora O Bons vizinhos Agora O Edinho acho que perdeu a cabeça Deu o chutão na bola E deixou o pé pra atingir O adversário lá Bem aplicado o cartão vermelho Né Chegou mais a frente pra Renato A bola chega na área Vem o cruzamento Sobrou novamente pra Rodolfo E tenta a meia bicicleta E joga pela linha de fundo Preciosismo do Rodolfo ali Podia ter dominado a bola E o Fem É o Rodolfo Ele se perturbou na jogada Tinha que se dominasse a bola Talvez seria mais um gol Putina o lanche Ele Entendeu Foi juntar E acabou perdendo A zaga do Bom vizinho Cortou Vem o Bom vizinho Vem com o Maurício Abriu na esquerda Pra Osmar Ele domina Olha Faz o passe pra Maurício Maurício domina Sai de um De dois Tenta a jogada Tenta a jogada no fundo Já vem Valdemir Fez o passe A Sergi Amaral Entrou na área Corta Turim Jogando pela linha lateral Bem essa zaga do Tins Aí Olha a zaga do Tino Desde o primeiro tempo Vem se comportando bem E acredito Com certeza Fica difícil De entrar nessa zaga E o resultado É favorável Tino E vai ficar Com esse mesmo E acredito Que o Tino Está com a mão na taça Já vem novamente Valdemir Entrando pela direita Quase marca Com a bobeira da zaga Agora que a gente Estava elogiando E rapaz O jogo é isso aí No bobeira da zaga Quase Que o bom vizinho Faz um gol Mas Deu sorte o goleiro A bola saiu No Esporte Clube Guanabara Em Santa Cruz Campeonato de Cansados Tinos e Lanchos Três Bons vizinhos Um TV local A televisão Do seu bairro Esporte Clube Guanabara Grande final Do campeonato Descançado Da Zona Oeste Tir no Lancho Três Bom vizinho Um E vem novamente Laclaia bateu Pela linha de fundo Num caprichou Laclaia agora Quis dar uma colocada No ângulo Perdeu De bobeira É mais uma jogada De perigo Mas Laclaia Tem que ser jogada Fez jogada Saiu pra fora E com certeza Se tocar Seria jogada Bem melhor Mas Não influi Não pra cá Tira o Lancho Três Bom vizinho Um Já vem novamente O Bons vizinhos Tiro de meta cobrada A bola entrega É entrega a Serginho Serginho domina Atento Passa pra Maurício Já corta novamente Laclaia Laclaia dominou Fez o giro Recuou Entregou a Valber Trouxe pra esquerda Entregou na frente A Rodolfo Rodolfo tenta O lançamento Na área Corta o Osmar Jogando Pela linha de fundo Mais um tiro de canto Em favor do Tinos Lanches E se você Quer divulgar O seu evento Ligue para 3365 1842 TV local A televisão Do seu bairro E vem novamente O Tinos A zaga do Bom Vizinho Já corta Já domina novamente Laclaia Pelo Tinos Perde pra Sérgio Amaral Entregou a Maurício Maurício Trouxe pra direita Entregou a Serginho Olhou pro ataque Tentou o lançamento Sérgio Amaral Tentou o passe Corta ali Jogando Pela linha lateral Em favor da equipe Bons Vizinhos O Tinos Não vai dar não Vai dar pro Tinos Eu acho que não vai dar não Olha não É o bom Vizinho É uma grande jogada Do Bom Vizinho Agora O cara tentou Um lençol ali Mas não tem jeito A zaga do Tinos Está bem Está bem no jogo E acredito Que não vai ter Condições do Bom Vizinho Partir pra cima É a zaga do Tinos Manteve um padrão Dentro do Do jogo Manteve Manteve isso bem postado Ali no meio Mesmo saindo O Fábio Entrando O Arias Mantiveram um bom trabalho Durante todo o jogo Difícil a entrada Pelo lado direito Dez ali Foi bem a zaga Do Tinos É foi bem Do lado esquerdo Do lado direito Da zaga E o ataque também Do Tino Também funcionou E o Tino Está aí pra merecer Esses 3x1 Eu acredito Que não tem condições De reverter esse resto No Esporte Clube Guanabara Em Santa Cruz Campeonato de Cansados Tinos Lanches 3 Bons Vizinhos 1 E agora a bola Saiu lá pela lateral Aqui o que a gente Tinha falado Demora um pouquinho Vamos aguardar aqui Um pouquinho Pra bola voltar É isso No final do jogo Jogador tudo cansado Estou fazendo Talvez uma cera Pra bola não voltar mesmo Que final de De campeonato E assim No final do jogo Estou rezando Pro jogo acabar Que coisa Mas o resultado É isso aí Eu não acho Que não vai mudar Mais nada Do Tino Lanches Praticamente É campeão Do campeonato Descansado Aqui do Esporte Clube Guanabara Merecido Fez uma campanha Bacana E todos que participaram Estavam até comentando Que o Tinos Se fosse o campeão Campeão Seria Seria merecido Veio novamente o Tinos A bola vem na esquerda Com o Valber Dominou A bola já Impedimento marcado É o Renato Tentou jogar ali pelo meio O Renato estava impedido Impedimento marcado Contra o Tinos É o Tinos Lanches Está indo para cima Mas assim Aquele jogo Não está do jeito Que começou O placar Está bem Está favorável O Tinos Lanches E agora É melhor tocar a bola Do que se arriscar Vem novamente Serginho Serginho Vem pelo meio Tenta o passe Já Quando Termina o jogo Tinos Lanches Três Bons vizinhos Um Tinos Lanches Campeão Do campeonato de cansados Do Esporte Clube Guanabara Em Santa Cruz TV local A televisão Do Seu bairro Esse é o tor Que no final do jogo Tino Campeão do campeonato Do Guanabara Campeonato de pesado E o primeiro Esse Tomou para cá Bonito Três ângulos Para o Tino Um Bom vizinho Um Merecido O Mente Está aí O Team Lanche Campeão do campeonato Dois mil e dez Aqui do Esporte Clube Guanabara Televisão local A sua televisão A nossa Televisão do seu Bairro Um abraço a todos E obrigado Pela Pela audiência Aqui na nossa região Eu e meu amigo Feinho Pela TV local A televisão Do seu bairro Esse é o tor Final do jogo Tino Lanche Campeão E agora a gente vê aí A comemoração do Tino Aí agora Não tem nem hora Para acabar O Tino Agradecendo lá Por ter sido campeão Agora vai até a noite A festa É Peça total Daqui a pouco A galera Investirar aquele bairro E com certeza Eu acho que eu vou lá no Tino E pedir aquele sanduíche De cortesia Vai rolar aquele churrasco Só a galera Só esperando que o churrasco Vai acontecer daqui a pouco E o Tino Está de parabéns O time dele campeão E com certeza O ano que vem tem mais E a taça Está em campo E daqui a pouco Você entrega aí O time campeão E o Tino Lanche Está de parabéns Esse clube para cá E com certeza O Bambizinho também valorizou Bem a vitória do Tino O time guerreiro Não deu muito para cá Apesar de jogador Seria a gente ser expulso Mas também não foi indo para cá O Tino Lanche Mandou no jogo E com merecidamente E vai levar a taça Aqui no Sport Club Guadabara TV local A sua televisão A nossa A televisão Do seu bairro É, dá uns parabéns aí Presidente José Luiz A sua diretoria Pelo empenho aí Pelo esforço Para poder manter Esse campeonato aí Organizado Disciplinado Acima de tudo E como eu já te falei Vou esperar só um convite Do João E do Tino Para a gente fazer aquele lanche Até agora Não chegou o convite Aqui na TV local Quando eles convidarem a gente A gente faz a cobertura Do restaurante deles Da lanchonete deles Por sinal Produto de primeira categoria Em Pem É, simulança de parabéns Aquele restaurante deles Aquele lanche da melhor qualidade E com certeza A TV local Tem para divulgar Esperamos eles Para fazer Esse trabalho com a gente aqui E a TV local É isso aí Vamos onde você tem O teu evento A tua loja Só ligar para a gente 335 2842 A gente vai aí Na tua loja Fazer aquela divulgação E com certeza A propaganda É a alma do negócio TV local A sua televisão A nossa A televisão Do seu bairro É só ligar É só ligar Que a gente vai até você 3365 1842 TV local A televisão Do seu bairro E aí Tinos Todo feliz Tinos lá Feliz da vida Campeão Vai tomar Cervejinha De leve E depois Convidar a TV local Para ter seus estabelecimentos Senão a gente Não pode ir lá Um balabraço a vocês TV local No Esporte Hmm